Salva! O dia a dia E você pode abolir dançando você na glia Vairá, vai, vai dar comigo Vai, vai, vai dar me am degway Vai, vai, vai dar comigo Não sei dizer se sei que eu é o melhor Vairá, vai, vai dar comigo Vai, vai, vai dar me amarg Vai, 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 vai dar meırgão Não sei dizer se sei que eu é o melhor Não sei a lei? Vou dançar, caixa os olhos que deram meu corpo e mentira vai dar Ainda não importa, vou dançar, caixa os olhos que deram meu corpo e mentira vai dar Você esqueceu, por dia a dia, eu sou mesmo de dançar você na minha Viva, 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 v Meus amigos, mas eu gosto de dançar você comigo Assiste isso no dia a dia e faço o mesmo de dançar você na minha Assiste isso no dia a dia e faço o mesmo de dançar você na minha Baila, baila comigo, pega baila meu amor 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 E aí